A movimentação foi intensa durante toda a manhã no complexo de delegacias no setor Cidade Jardim. A todo momento, presos chegavam no lugar. Agentes carregavam nas mãos equipamentos usados para arrombar portas. Documentos, drogas e outros materiais foram apreendidos. O trabalho foi realizado pela DEIC com o apoio de outras delegacias especializadas. A operação corre em segredo. Pouquíssimas informações foram passadas pela polícia. Mas pelo menos 14 pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira. E vários outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e cidades da região metropolitana. Eles estão relacionados a crimes diversos, como tráfico de drogas, assalto, latrocínio e homicídio. Advogados e parentes aguardavam por notícias no complexo. Alguns disseram que os clientes já tinham mandado de prisão em aberto.